Programa Entre Nós, um oferecimento Cinema Decor e Sacaro. Seja diferente, seja exclusivo. Sami Cosméticos, realça sua beleza. Décio Almeida Dental Atelier e Ricardo Proto Cirurgia Plástica. Olá! Hoje abrindo mais um programa entre nós, diferenciado. A gente sempre abre ali, sentadinho, eu, o Alex, aprontando um monte, mas tá de folga de novo. Ou seja, é um folgado, literalmente. Mas eu estou aqui, em pé, hoje, pra receber com toda a pompa e responder perguntas da população. Com certeza, tem uma pergunta sua. Quem? Ninguém melhor que o Dr. Ricardo Proto. Seja muito bem-vindo. Que honra! Esse beijinho é uma delícia, meninas. É sempre uma honra, doutor. E hoje vamos abrir o programa, então, respondendo perguntas do povo. Vamos lá, tem algumas perguntas bem interessantes. O tema é mentoplastia. Mentoplastia. Baixou um Alex em mim, você viu que o nome ia saindo? Mentoplastia, doutor. É a cirurgia do queixo, é isso? Mento é o nome científico de queixo. Tá vendo? Eu só não sabia, você sabia? Mento é o nome científico de queixo. Então, mentoplastia, cirurgia de queixo. É isso? É a cirurgia plástica do queixo. Olha que bacana! Então, vamos abrir já com as perguntas? Vamos lá. Vamos lá, vamos tirar suas dúvidas e as minhas também, com certeza. Doutor, o Paulo pediu para que perguntássemos ao doutor como é feita a cirurgia de mentoplastia. A mentoplastia, na verdade, ela pode ser de aumento ou de redução. Aumento do queixo? Aumento do queixo ou redução do queixo. Aquelas pessoas que tem o queixão assim pra frente. Exatamente. Aí, é sempre importante passar com o cirurgião bucomaxilo, pra ver se não tem uma indicação até de uma cirurgia ortognática. Ortognática seria? Ortognática é a cirurgia que o bucomaxilo faz pra redução ou aumento da parte óssea da face. Agora sim, se for só um aumento do próprio queixo, do mento, aí podemos fazer a redução com o uso de placas e parafusos pra fixação do osso posteriormente. Então, é feito dessa maneira. Dessa maneira a redução. Mas nós temos o aumento também. E o aumento? O aumento nós podemos fazer com o avanço do osso. Tá. Tá? Nós avançamos, cerramos e avançamos o osso, fixando mesmo com placas e parafusos. Sim. Ou através do uso das próteses, né? Tem prótese pra queixo? Tem as próteses de silicone e nós temos também um material que é um polietileno poroso, que ele simula bem o osso. Então, são dois tipos de prótese. Gente, para pra analisar. Você coloca a prótese na panturrilha, prótese nos seios. Onde mais, doutor? Tem mais algum lugar? Seios, panturrilha, glúteos. Agora tem prótese pra queixo. Doutor, que isso? Exato. É muita inovação, não é, minha gente? E tudo isso você encontra com o doutor Proto. Vamos à próxima pergunta. O Bruno, ele quer saber, é uma cirurgia só pra correção? Ou não? Pode ser mudança, estética? Como é que funciona? Muitas vezes o paciente não chega no consultório falando, eu quero aumentar meu queixo. Tá. Mas o cirurgião, através da análise, principalmente uma cirurgia muito associada à rinoplastia. Então, tem aquele paciente que tem o nariz um pouco avantajado e pouco queixo. Então, pra deixar uma harmonia facial perfeita, nós aumentamos o queixo. Entendi. Então, a maioria das vezes é uma indicação do próprio cirurgião. São raros casos que ele chega, eu quero mais queixo. Quero mais queixo, ou seja, ele tá com protuberância nasal ali, né? E queixo pra dentro. Exato. Eu não aguento, você não fizer uma brincadeira na minha. Muitas vezes é associada aos respiradores bucais, né? Sim. Posso fazer uma brincadeira, doutor? Sim. Dá pra tirar do nariz e pôr no queixo? Não dá. Não aguento, mas pode que eu. Passou. Então, não é só pra correção. Não é só pra correção. Tá. Pode trazer algum problema, ter algum problema, alguma disfunção ou não? É muito difícil. Daí, hoje em dia também, Lilia, nós temos os preenchedores, né? Tá. Principalmente aqueles com base de ácido e alurônico. São os absorvíveis? Absorvíveis, exato. Então, tem linhas que absorvem de seis meses e outras que demoram até um ano e meio pra absorver. Esse é melhor. Exato. E muitas vezes o cirurgião, né? Ou o dermatologista, ele pode aumentar o queixo fazendo uso dos preenchedores, que é bem interessante também. Olha que bacana. Porém, deixando claro, dura de seis meses a um ano e meio. A um ano. O resultado mais definitivo é o avanço ósseo ou o uso das próteses. E esse avanço ósseo o doutor faz? Faço. Nossa! Vamos à próxima pergunta, doutor. A Pamela, ela quer saber. Esse aumento ou diminuição do queixo, a mentoplastia, homem e mulher podem fazer ou não? Podem, podem sim. Tudo depende da estética, né? Dessa harmonia facial. Tá, porque é um caso que pode ocorrer em ambos os sexos. Exatamente, em ambos os sexos. O homem, né? A maioria das vezes tem um queixo um pouco mais caprichado, né? É verdade. Aquele desenho, aquele furinho, quadradinho. Exato. Existiu... Vou perguntar, gente, não aguento. Existiu algum caso de alguma mulher procurar pra fazer a mentoplastia no formato de um queixo masculino? Não, muitas vezes eles pedem pra fazer aquela covinha, né? No queixo. Você faz também? É muito difícil. Eu, particularmente, não faço, porque eu... Não faz? Ah, tá, porque senão já ia chover, gente. Ela fica no furinho do Humberto Martins. É, exatamente. Do ator Humberto Martins. É uma referência de queixo, né? Exatamente, gente. Dá uma olhada nesse queixo, tá vendo? Olha esse furinho do Humberto Martins. Os homens procuram pra fazer isso? Procuro pra fazer isso. Mas o doutor não faz? Não faço. Mas tem como fazer? Não tem, Lilian. É muito complicado, né? Dá um picozinho, deixa... Dá um ponto pra dentro, doutor. Põe um botãozinho. Põe um botão, pronto. Exatamente. Aquelas cadeiras capitoneiras? Coloca um capitonezinho aqui, pronto. Tá resolvido, gente. Já tá vendo? Achei a solução. Você vai ter furinho. Vamos ao próximo. A próxima pergunta vem do Alex. Ele quer saber qual é o tipo de anestesia usada. Excelente pergunta. Excelente. É local? É geral? Como é que funciona? Lilian, na minha opinião, pra aqueles casos onde o cirurgião vai trabalhar com osso, com avanço ou com a redução do osso, eu aconselho a uma anestesia geral. Tá. Agora, nos casos de próteses, pode ser feito com anestesia local tranquilamente. Sem problema algum. Exatamente. E o preenchedor nós fazemos no próprio consultório. É ambulatorial. Exatamente. Ou seja, vai lá, 40 minutos. Alimento rápido, é. Meia hora, 40 minutos, não se resolvemos. E a de prótese, doutor? Demora quanto tempo? Mais ou menos isso também. Também, né? Mas aí já é hospitalar. Exato. A incisão é dentro da boca, então não vai ter cicatriz nenhuma externa. E o paciente vai embora no dia, mesmo sendo no hospital? Vai embora no dia, vai embora no dia. Que bacana. É a única restrição que vai ter a parte alimentar, né? Por algum período de tempo, né? Precisa cuidar. Porque vai estar aberto por dentro, né, doutor? Como qualquer cirurgia bucal. Como qualquer, você tem que ter todos os cuidados. E nunca saia de uma cirurgia sem antes estar com os cuidados em mãos. Exato. Entendeu? Ciente de tudo que você vai ter que fazer para a sepsia da sua cirurgia. Porque, como o doutor sempre prega aqui, que eu adoro essa fala dele, a cirurgia depende de dois lados para o resultado ser impecável. Exatamente. Do cirurgião e dos seus cuidados. Próxima pergunta, doutor. A Juliana, ela quer saber, como é o pós-cirúrgico? O pós-cirúrgico, essa parte alimentar é bem importante, né? E o paciente tem restrição de esforço físico e atividade física num período determinado de tempo. Para a região aqui do queixo? Exato. Esforço físico zero? Pelo inchaço, né, Deina? Ah, tá. Na verdade, eu aconselho um mês sem atividade física, aquela atividade física bem vigorosa. Ah, porque quer queira, quer não queira, dá aquela... Pode inchar, né? E a parte alimentar é importante fazer o uso de uma dieta sem resíduos, uma dieta um pouco mais líquida, papastosa nos primeiros dias e a higiene bucal é totalmente aconselhada, principalmente com o uso de antissépticos sem álcool. Exatamente. A cirurgia aqui embaixo dos dentes, doutor, é isso? É nessa transição entre os dentes para a mucosa do lábio. Tá. Naquele vão. Então, aí coloca aqui por dentro. Exato. Ah, gente. Os pontos são absorvíveis, né? Caem. Fácil. É baba. É uma cirurgia dada. E mucosa cicatriza super rápido, né, Lívia? Exatamente. Quando a gente morde a mucosa da boca, a cicatriza bem rápido. É incrível. Eu fiz uma cirurgia dentária outro dia, estava com 10 pontos aqui. Três dias eu já não tinha mais nada, não sentia mais nada, nem os pontos eu já não sentia. Exatamente. Você sabe o que é que aqui, né? A estética que vem de família, forte, os leões, os pontos caem só. Os pontos não caem, eles se jogam. Vamos à próxima pergunta, doutor. Doutor, olha só. O Maurício, ele quer saber se a prótese, toda mulher quer saber do glúteo e dos seios, o Maurício quer saber do queixo. Se a prótese precisa ser trocada e em quanto tempo? A prótese de silicone, pra mento, ela na verdade é um bloco sólido de silicone. Então não tem a necessidade de troca. Assim como a do polietileno poroso, também não tem necessidade de troca. Por que que troca uma prótese de mama ou muitas vezes uma de glúteo? Porque não é um bloco sólido. Ela tem um invólucro e o recheio é um gel de alta coesividade. Então isso pode vir a rouper com o tempo. Então por isso que é aconselhado a troca. Agora, o bloco sólido de silicone pra queixo não tem indicação de troca. É eterno. Vai ficar com aquele queixo perfeito eternamente, doutor? Exatamente. Doutor, o meu queixo precisa mexer? Pôr pra dentro ou pra fora? Não, tá ótimo o seu queixo. Tá bom. Ai, gente, desculpa. Ele que cuida, não é que eu posso fazer. Querido, é sempre uma honra tacar um abraço. Obrigado. É sempre uma honra tê-lo conosco. Obrigado, é uma honra pra mim. Obrigada por responder as perguntas. E você, quer saber mais? Manda perguntas pra cá. Obrigada mais uma vez. Como sempre, é uma honra. Volta semana que vem? Volto, com certeza. Então, manda perguntas no que você quiser saber. Beleza, estética, cirurgia plástica. E enquanto nós estamos aqui falando mais um pouquinho da mentoplastia, que é a cirurgia de queixo, saiba, pra você ter um queixo bonito, ele tem que combinar com o teu sorriso. E pra isso, doutor Bécio Almeida com Sorriso de Sucesso. Olá, eu sou Décio Almeida, cirurgião dentista, no Décio Almeida Dental Ateliê. E hoje a gente vai conversar sobre hipersensibilidade dentária. Imagina aquela mordida no picolé, aquele cafezinho quente, depois de uma refeição, ou até mesmo um docinho de sobremesa, quem nunca sentiu uma dorzinha de dente numa dessas situações? É como um calafrio, que começa no dente e vai se espalhando. Mas dessa vez, não se trata da atuação de nenhum micro-organismo. E sim, uma falha no sistema de proteção dentária. Fenômenos como a erosão do esmalte e a retração de gengiva, acabam expondo a parte mais interna do dente, que é a dentina, e seus túbulos dentinários, que são túneis repletos de líquido e terminações nervosas. Qualquer elemento que mude a pressão dentro desses túbulos, que pode ser um alimento mais doce, mudanças de temperatura para quente ou para frio, acabam estimulando esse líquido e que levam à dor. As causas da erosão e da retração dentária, elas têm muito a ver com problemas de mordida errada, traumas de mordida e também com hábitos alimentares das pessoas, alimentos muito ácidos e também problemas falhas na escovação. Muita força na escovação, por exemplo, é um elemento muito importante. Os cremes dentais para dentes sensíveis, eles ajudam, mas o correto é passar com o seu dentista para uma perfeita análise, para eliminar as causas do problema e não tratamento paliativo. Portanto, não se esqueça, tem uma dúvida, tem um problema, consulte o seu cirurgião dentista. Ele é o profissional indicado para resolver e ajudar você a ter um sorriso de sucesso. Essa foi a dica dessa semana. Semana que vem, a gente está aqui de novo. Vocês viram, minha gente? Olha, a diretoria estava tirando sarra de mim, que agora tudo eu faço assim, sorriso de sucesso. Gente, eu tenho culpa, eu estou mega feliz com esse sorriso, vai, doutor Décio Almeida. E eu costumo dizer, o que é bom para mim é um prazer dividir com você. E o programa Entre Nós continua. Nós vamos para um breve intervalo agora e eu, ó, estou indo lá para os estúdios TVR na Festa Junina de Votorantim. A gente já volta de lá, direitinho de lá. Não perde não, não sai daí. Não perde não, não sai daí. TVR direto da Festa Junina de Votorantim. Nossa, chegou, é? Cheguei. Não tenho nem terminado de falar, nem terminei de falar Festa Junina. Lógico, gente, vocês acham que eu ia ficar de fora? Colocou um cachecol agora. Colocou um cachecol. O cabelo amassou. O cabelo amassou, tudo que para chegar aqui a tempo é vindo de capacete. Olha, amassou tudo. Estava tão bonito no primeiro bloco, né, gente? Mas não tem problema, o importante é que eu cheguei a tempo. Olha, estamos aqui com a primeira dama de Votorantim, a Lu, a Luciene. E o Fernando, tudo bem, Fernando? E aí, você? Tudo bem. Oi, joia, vinha. Opa, tá friozinho. Olá, prefeito. Como vai? Tudo bem? Boa noite, boa noite. Aqui nos estúdios TVR, Lu, sua linda. Vem, vem. Tudo bem? Vem. Tem luvinha, tudo, dá para aguentar o frio. Tá muito gelado a noite de hoje, né, gente? É, hoje tá o mar gelado mesmo. Mas, pode estar gelado. Mas o calor humano dessa festa não tem tamanho, vale muito a pena. E os alimentos, as sopas, os caldos, o vinho quente, o quentão, tudo aqui. E o show, então? Não tem quem passe frio, gente. Não tem, tem Lu? Não. Não tem quem passe. Que imenso, pode vir. E aí, prefeito, me conta tudo. A expectativa para essa festa? Maravilhosa, né? Tá atingindo as expectativas? É uma honra estar à frente do governo municipal, poder estar à frente dessa festa, junto com minha esposa Luciana. Porque, na verdade, a festa atravessa comas, né? A prefeitura é um parceiro que só cede praticamente o espaço para a festa. Ah, então eu fiz a pergunta para a pessoa errada, Alex. Alex, responde a pergunta para a pessoa certa. É, na realidade, eu queria que você informasse para nós, Lu, a importância da festa, o que que reverte toda essa estrutura. Ano passado, o Fernando me contava que foram quase 500 mil pessoas que passaram pela festa. Esse ano, a expectativa deve ser a mesma, ou até maior. O que que gera isso para o Comas? Isso gera para o Comas os recursos necessários para que o Comas mantenha o trabalho efetivo dele durante o ano. Não somente a Comas, mas as outras entidades, que são 18, que temos aqui na cidade, também utilizam desse recurso para poder fazer os seus trabalhos sociais durante o ano, né? Nossa, isso não tem preço que paga, porque é uma grande força, né? É uma grande força. É, na verdade, para a Comas é total, e para eles eu acredito que seja também de grande valia. Quanto que o ano passado reverteu para a Comas? 300 mil reais. Esse ano você acredita que o número aumente um pouquinho, Lu? Um pouco, porque, na verdade, a festa junina, ela é muito grande e gira muito os recursos ao todo na cidade, mas todos aqui lucram. As entidades lucram, os particulares lucram, o produtor dos shows lucra, gera empregos. Então nós temos aí uma diversidade e é uma distribuição de toda essa renda, né? Exatamente. Agora, olha só, gente, olha que bacana. A festa junina de Botorantim recebe aí em torno de 500 mil pessoas, sim, é o número que veio no ano passado. Esse ano, a gente está esperando o dobro disso, não é isso, prefeito? Devido a isso, aumentou uns seis dias a festa, não é isso? Aumentou três dias. Três dias? Tiramos as segundas e terças. Ah, verdade, tirou. Tiramos as segundas, que eram os considerados os dias mais fracos para o movimento. Correto. E aumentamos uma semana de quarta a domingo. Então são 20 dias de festa, com 20 shows em nível nacional. Top, top, top. É o maior grade do Brasil hoje. Exato. Deixa eu perguntar uma coisa, a gente sempre fala que numa família é mulher super importante, na casa, ela que cuida, ela que reina. Eu acho que na prefeitura, numa administração pública, a atuação de uma primeira-dama também deve ter sua devida importância. Eu até quero que explique o que é relevante para uma administração pública ter uma mulher que realmente faça a coisa acontecer dentro do setor social da cidade. Excelente pergunta. Você tem esse apoio social, esse apoio familiar, que ela sempre me deu durante toda a minha trajetória política, minha família, do meu lado. E é a conselheira nos momentos ruins e nos momentos bons. E ela desenvolve um trabalho maravilhoso, que a doutora aqui enfrenta comas, não é só a festa junina, durante todo o ano tem programação, tem vinho, tem feijoada, tem jantares. Então, é um trabalho completo. Não, eu fiquei sabendo umas coisas... Visando a área social do município, a área carente, para que dê suporte. Sem dúvida. Eu fiquei sabendo umas coisas da Luciane hoje, que eu estou... Ah, boca aberta, porque eu não sabia, tá? Quero conversar depois, pé da orelha, que a Luciane, como primeira-dama, ela está incrível na cidade, gente. Ela está fazendo uns trabalhos sociais, só que ela está assim, ó, boquinha de siri. Tem que ser divulgado ou não tem, gente? É boca de tubarão. Ah, tem que abrir a boca. Olha só, gente, uma coisa que é muito importante. Graças, eu digo graças a Deus, a TVR está instalada em 26 cidades. 26 cidades de nossa região. Um milhão e meio de espectadores. Isso, para nós, é uma honra. Agora, para essa festa junina, contamos com todos vocês. Por quê? É uma festa beneficente por si. É uma festa que ajuda entidades, ajuda pessoas carentes, ajuda ao crescimento, não é? De grandes famílias, de crianças, de assistenciais. Devido, juntamente, a Comas, que é da nossa primeira-dama. Aí, nesse caso, o prefeito já vem como suporte. É, ele só. Ele vai ajudar a cortar a bandeira. Mas a prefeitura tem que dar tudo o suporte. Estou brincando, Fernando. Querida Loura, como é que decide que tipo de show vem para o evento? Quem que determina isso? É a boa vontade do prefeito? É só o bom gosto seu? Quem que é? Na verdade, nós fizemos uma enquete o ano passado, muito grande, onde a população de Votorantim e região votaram nos shows que elas gostariam de estar vendo na festa junina. Nós temos vontade de atender a todos, mas às vezes não é possível, porque o cantor está com o show em outro lugar. Não bate nada. Justamente nesse mês, é as festas juninas da região de Norte e Nordeste. Então, às vezes, eles têm show lá. Mas, na medida do possível, nós estamos atendendo a população, os gostos musicais, as pessoas que eles gostariam de ver. E não somente um sertanejo, mas um evangélico, o católico. É mesmo, o gosto tem crescido muito, né? Não é todas as pessoas, né? Não tem gosto, eu não vejo gosto. Agora, olha só. Eu gosto, sim. No caso desse ano, é a Aline Barros. É a Aline Barros, entendo. Agora, você está observando, nós estamos aqui dentro do estúdio e o som estelado está vendo. Ou seja, gente, nós vamos ter que falar um pouquinho mais rápido para você entender. A festa está bombando. Vem para cá, prefeito. A entrevista seria contigo, acabou sendo com a primeira dama. Na próxima eleição, eu volto nela, prefeito. Ai, ai, ai. Fernando, muito obrigado. Só ressaltar uma coisa importante. Ressalte o que quiser, prefeito. Faltou ser bife. Esse ano teve algumas novidades. O palco, cultura, que nunca existiu. Eu achei muito interessante, viu? Locais. Toda a região. Sim. E está sendo um sucesso absoluto. Tem vezes que eu vou caminhando lá para o palco principal, eu não consigo passar por ali de tanta gente que tem ali. Que legal. Esse palco, ele está de frente com a área onde fica as entidades, que foi modificada. Sim. No ano passado, as barracas eram viradas. Ao contrário, nós procuramos mudar o layout, deixamos todas as barracas de frente. Sim. Criando um espaço muito mais confortável, muito mais amplo. E mais interativo, inclusive. Mais interativo. E com música também ao vivo. Que incrível. Ô, Lu, eu sei que você tem um sorteio para falar para a gente. Quem quer? Eu tenho. Eu tenho um sorteio que até então nunca foi feito na cidade, que são as pulseirinhas de camarim que vêm para Cumas. Nunca foi feito? Nunca foi feito esse sorteio. Eu geralmente ficava com as primeiras damas. No ano passado, eu fiquei com elas também. Mas esse ano, eu achei melhor oportunizar todas as pessoas para virem, doarem um quilo de alimento na Cumas, preencherem o Pum Pum. E participam dos sorteios, né, Lu? Sim. Eu amei isso. A oportunidade de dar perto e ajudar as pessoas. Quanto bom. Quanto bom. Boa, boa. E apoio ao Pumas. E não fica uma coisa assim, ah, ela deu para fulano, não sei o que. Não é para quem quer. E será que isso é só um detalhe importante. Sim. Você der um quilo, tem um cupom. Você der dois, tem dois, assim por dia. É, tem pessoas que jogaram 150 quilos de alimento. Seu Deus do céu. Fernandão, obrigado, Fernandão. Eu agradeço. Parabéns. Obrigada. Deus abençoe. Obrigada. Deus abençoe. Como você está linda. Obrigada. Obrigada. Olha só. Gente, vocês viram que entrevista incrível. Nosso prefeito e nossa primeira dama. Agora, vamos ver o que a Lili Aravéquia tem para contar para a gente? Conta, Lili. Conta tudo, Liliana. A Aravéquia Cinema Decor. Olá, pessoal. Falando mais um pouquinho das férias, que tal agora repaginar o gourmet? Porque no gourmet a gente vai fazer um churrasquinho, vai chamar os amigos. Os amigos vêm, aproveitam, tomam uma cervejinha, um vinho. Vamos relaxar, vamos ter uma poltrona legal. Se é perto de piscina, a gente tem que ter os cuidados também de tecido, de material para que pegue a água, que pode se assentar molhado para não ter o estresse. A gente vai ajudar em tudo isso. A gente vai sempre pontuar mais do que um produto para vocês. Se vocês já têm um projeto, fica até mais interessante ainda. Mais fácil e mais rápido. Enfim, vamos repaginar o gourmet. Férias chegando. Fazer o cinema, o gourmet e tudo mais. E chamar os amigos e aproveitar a vida, né? Que não é nada... A coisa mais gostosa da vida é aproveitar a vida com os amigos com quem a gente gosta. Tá? Aguardo vocês. Vamos tomar um cafezinho e conversar um pouquinho mais. Obrigada. Este ano o estúdio da TVR, Lilia, está quentíssimo mesmo. Só tem talento aqui. Música sertaneja presente no nosso estúdio. A Luana Silva, linda, fez a maquiagem. Acho que você é mais bonita, Lu. Obrigada. Só na mão de profissionais. E aí, beleza? Beleza. Estava com saudade aí de você, viu? Frio, hein? Muito. Jesus amado. Vamos tomar uma sopinha? Olha, ainda não. Mas estou pensando seriamente em tomar. Vai tomar uma sopa? Sopa. Uma sopinha de mandioca com aquela carne, hein? Costela. Ah, não me faça vontade. Depois come uma pamonha. Nossa. Depois vai correr 15 quilômetros, né? Eu pensei nisso, sabe? Que depois, ó. Olha essa menina. Só o galopeira dela. Eu duvido, desafio alguém do Brasil ter o galopeira da Luana Silva. Ai, Alex. Põe esse frio agora de fôlego. Um, dois, três. Só o galopeira. Galopeira. Ah, você viu só? Vamos cantar uma italiana, então. Vamos mostrar o pessoal em casa. Como é que é? O meu papino carro Me piace bello pelo Vador e puta russa Acoperar lá dela Se se te vogliandar E se ela amasse em torno Entrei sobre o Ponte Vecchio Não há perdoar minha arma Ah, imagine só, hein? Quem vê cara não vê coração. A menina canta muito em 17 anos. Tá aprendendo cada dia mais, né Luana? Isso mesmo. A vida é um aprendizado, né? A vida é um completo aprendizado. O que você espera para os próximos tempos de Luana Eu vou te cobrar aí a sua resposta. Como assim? Em termos profissional, querida Beleza não pode exigir mais nada. Olha Em termos profissionais, eu só espero que eu possa dar uma vida para os meus pais E dar uma boa aposentadoria para eles Eu vou fazer de tudo e eu quero seguir esse sonho meu de cantora Mas principalmente o meu objetivo número um É de poder retribuir para o meu pai tudo o que ele faz por mim Quero dar um retorno para ele e para as pessoas que me ajudam Com certeza Mercedita, um pedacinho E assim nasceu o nosso querer com emoção Como muita fé, mas eu não sei Por que esta flor deixou-me dor e solidão Ela se foi com outro amor e assim me fez Compreender o que é querer, o que é sofrer Porque ele dei meu coração Marília Mendonça, eu quero ouvir, hein? E estou nesse caminho, eu sei de cor Se eu não me engano, agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói em mim, doece em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta, já passou Quando olhar pra trás, já fui embora Eu fui numa festa de aniversário Só a moçada da balada, gente bonita E ela começou a cantar as músicas antigas Pessoal, essa menina só Ela vai só no sertanejo antigo e tal, né? Começou meio estranho assim Mas quando ela mudou o ritmo E depois colocou o violão E começou no sertanejo raiz Caiu a casa, hein? Todo mundo gostou, hein? Ai, fico feliz disso Não é bom? Realmente, é uma delícia você ver a reação do público E o legal é quando você conecta Quando você conecta o passado Com o presente Exatamente Pra pegar em vários ambientes Exatamente Não tem como ter o sertanejo universitário Aliás, não tem como você ter uma música De agora sem ter o antes Lu, vamos finalizar você na centésima terceira festa Junina de Votorantim Dá mais uma palinha de uma música boa aí Vou cantar um pedaço de uma música Que eu gosto demais Essa aqui O que é feito daqueles beijos que eu te dei Daquele amor cheio de ilusão Que foi a razão do nosso querer Pra onde foram tantas promessas que me fizestes Não se importando que o nosso amor viesse a morrer E aí, Lina, gostou? Eu queria tanto que ela cantasse mais uma assim Você não canta igual a ela? Não, não dá Você não tem voz pra isso? Posso tentar? Recordo com Recordo com saudade Teus encantos merce... Nossa senhora Alguém me traz uma... Ela, sem bater, sai pó Sai pó Adorei Adorei isso Viu? Como que adorou? Luana Silva Como canta? Ai, gente do céu Alex, como canta essa menina? Onde é que a diretora dessa TV arrumou essa mulher, gente? Pela misericórdia, gente Meu Deus do céu Aposto que você aprova, não aprova? Mas ele também aprova Que ele faz um charminho Ele gosta de ir diar de mim Agora você não sabe o que eu vou fazer Fala Eu vou contar pra você Eu vou comer, eu vou beber Eu vou tomar um quentão Eu vou tomar um vinho quente Eu vou comer pipoca Eu não vou te levar Não, não tem problema Não tem problema Porque eu tenho vários amigos aqui também Você não tem amigos? Tenho, sim Não tem Nessa terra de Votorantim Quem manda sou eu Vocês viram isso? Certo Gente, nós vamos sair a prova agora De quem é que manda Nessa terra de Votorantim Gente, um beijo Um beijo Tudo de bom, até a próxima Valeu, tchau Até mais Beijo, beijo E ó Estúdio TVR Aqui na Festa Junina de Votorantim Vem pra cá você também Você assistiu Programa Entre Nós Um oferecimento Cinema Decore Sacaro Seja diferente Seja exclusivo Samy Cosméticos Realça sua beleza Décio Almeida Dental Atelier E Ricardo Proto Cirurgia Plástica Almeida Dental Atelier Almeida Dental Atelier